Guia rápido de skincare pra homens Gel de limpeza Nivea Man Deep 3 em 1 Pode ser usado todo dia e ajuda a limpar o seu rosto Da sujeira e poluição do dia a dia Desobstruindo seus poros, evitando pontos pretos E limpando a sua pele Sem contar que ele é super prático e pode ser usado no seu rosto, corpo e cabelo Nivea Man Deep Esfoliante Facial Ajudando a redução da acne, tirando a pele morta do seu rosto Deixa ele limpo e com menos oleosidade O ideal é usar a cada 3 dias Já o hidratante facial da Nivea hidrata a sua pele Criando uma camada protetora Que a protege de boa parte das impurezas do dia a dia Isso sem deixar a pele oleosa ou com excesso de brilho Já que ele tem rápida absorção e efeito mate Que auxilia no disfarce desse brilho excessivo Esse pode usar todo dia Todos os produtos da linha Nivea Man Deep são versáteis Feitos pra pele masculina E vão te ajudar a ficar com uma sensação de pele macia Limpa e bem cuidada